Pô, ele pode rolar pra trás também pro Dardinho, né? Pro Dardinho ensaiado ali. Mariano fica reclamando do jogador do Coritiba que tá fora da barreira. O Fluminense catimbo no bate. Agora o Fred rolou, lá vem o Marquinho, a pancada! Gol do Fluminense! Marquinho cobrando um falto, uma paulada de pé esquerdo. A bola entrou no canto do Vanderlei. A roladinha do Fred foi pra tirar da barreira, né? Aí a bola forte no canto esquerdo. O Fluminense abre o placar aqui no ponto de carreira. Marquinho, um para o Fluminense. Zero para o Coritiba. Você tá vendo aí como tirou a bola da barreira o Fred. E como o Marquinho buscou o canto. O plasma, o Fluminense na frente. É, a movimentação do Fred foi fundamental. Claro que o chute, a finalização que você revê aí, pegou muito firme, né? E essa movimentação da bola do Fred também fez a movimentação do Vanderlei pro lado direito. Pra voltar ficou difícil. O São Paulo tá batendo o Sport 1x0, o Botafogo e o Palmeiras 0x0. Olha o lançamento de bola na hora e o desvio! Gol do Coritiba! Pereira, o zagueiro! Cruzamento foi milimétrico. Pereira, grandalhão, subiu mais que todo mundo, desviou pro fundo do gol. O Coritiba empata o jogo aqui no ponto de Pereira. Pereira! Aparente de golo do estádio. Um a um, tá tudo igual. Pra delírio do torcedor. Cruzamento do Marcelinho para aí. Olha o Pereira, como chega inteiro, o lance antecipando-se. A um, tá tudo igual. Um a um! Mais uma vez a importância da bola parada, da bola que vem do Marcelinho. Quer dizer, em cima do goleiro a cabeçada, mas muito rápido. Ele entrou, a cabeçada certeira lá em cima. Não deu pro rapaz.